E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gameplay e vamos jogar Marvel Avengers Allianz 2 Esse jogo é grátis Tá no Google Play Você pode baixar e jogar Esse é um jogo de estratégia, né? Vamos lá então, partiu? Se inscreva no meu canal Dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Vamos lá galera, se inscreva Vamos lá então Dá o volume Tchau 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 Os gráficos legais. É um jogo bem legal. Ele é grande demais. Digo em questão de memória. Você tem que ter uma boa memória. Para poder baixar. Mas vale a pena. Você tem que ter uma boa memória. Você tem que ter uma boa memória. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá então. Vamos lá. 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 recrutei a mulher aranha vamos ver então se ela vamos ver 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 travou ah pensei que tinha travado já ah vamos ver vamos ver é isso aí galera se inscreva no meu canal dê um like e aí 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 Partiu agora a próxima missão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Tchau. 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 Tchau.